Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Quanto tempo eu me vi a procurar Por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém, mais do que eu, ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar Então, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder, eu morrer Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer se te perder, eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também